Está começando mais um podcast do programa Laço Amarelo. Aqui, nossa conversa é sobre segurança no trânsito. E eu, Daniela Gorgel, ajudo você a perceber os riscos que o trânsito tem. Nesta semana, quero falar com você sobre os cuidados que você deve ter antes de fazer uma viagem. Seja para descansar ou trabalhar, estude seu trajeto antes de sair. Além disso, consulte a previsão do tempo. O verão é uma época marcada por tempestades que podem lhe atrapalhar durante o percurso. Pista molhada e pouca visibilidade podem trazer riscos para quem está num veículo. Um outro cuidado, faça uma revisão no veículo antes de sair. Vale a pena a manutenção preventiva. É bem mais barata do que a manutenção corretiva. Um outro detalhe importante, não viaje cansado e nem beba bebida alcoólica. Duas situações que colocam sua vida em risco e a de outras pessoas também. De resto, escolha uma boa música, faça as malas e proteja-se para trazer apenas boas lembranças. Até mais! Juntos, salvamos vidas! Juntos, salvamos vidas!